O que nós vimos lá no início de janeiro foi toda uma armação, para quê? Para que o dragão impusesse ali o seu exército através de alguns decretos, porque aquilo era para ser um caos total, só que o outro lado percebeu que a coisa ia pegar e colocou já a galera. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho. Da sua presença, da sua audiência. Obrigado pelo privilégio que você tem me dado de poder fazer parte da sua vida, de poder transmitir a você palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de transformação de vida e as profecias, as palavras que o Senhor tem nos revelado. Eu te agradeço demais, de todo o meu coração mesmo, por você me permitir fazer parte da tua vida, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar, amados, eu estava no culto até agora há pouco, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 26. Hoje foi um dia bastante corrido, domingão para a gente que é pastor é bem corrido. Mas o Espírito Santo está inquietando o meu coração, porque assim, nesses últimos dias, acho que no último vídeo, eu até compartilhei uma visão que Deus me deu, né? E eu tentei usar, assim, alguns elementos figurados, porque realmente é algo muito sério, né? O Senhor me mostrou tudo isso que a gente está vendo aí, né? Desde o ano passado, amados, toda uma trama, toda uma armação, mentira atrás de mentira, faças atrás de faças, sabe? Um teatro, sabe? Na verdade, nem é um teatro, acho que é um filme mesmo, porque quantas pessoas envolvidas, quantas pessoas, amados, encenando. E o que que acontece? O que Deus me mostrou foi que houve uma união muito grande, né? De, vamos dizer assim, todos contra um, essa é a grande verdade, né? Todos se juntaram para derrubar um, né? Vamos imaginar, assim, muitos soldados, muitos soldados, soldados de todas as, as, os, né, as, as regiões, todo mundo se uniu, se uniu porque tinha lá um gigante e eles queriam porque queriam derrubar o gigante, né? Então eles se uniram, mas para, para se juntar, porque todos esses, esses soldados, eles, cada um lutava por uma, por uma região, por uma, por uma nação e tal, né? Você está me entendendo? E o que que acontece? Eles tiveram que fazer ali uma porção de acertos, uma porção de, de promissórias, olha, eu vou te ajudar a derrubar o gigante, mas você vai ter que me dar tal coisa, aí veio outro, ah, você isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, né? E dentro de tudo isso, há uma, o que Deus me mostrou, foi uma, uma manipulação maior, acima de tudo, né? E de todos. Tinha uma manipulação muito maior, alguém muito maior, um grupo muito maior, né? de, 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 de um nível muito além, é, do Brasil. E o que que acontece? Um desses grupos, é, estava ali, só, pra, fazer cumprir, ali, o propósito de derrubar o gigante. Quando o gigante, o trato era, quando o gigante cair, vocês saem de cena, e quem segue dali, por diante, será, esse grupo, né? Então, o grupo, o grupo, é, do, 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 tem o grupo do, 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 do dragão, vermelho, né? Ele, ele seguia até um determinado momento, depois ele fugia. Ele, ele saia de cena. O combinado foi esse. E entrava em cena, o grupo dos passarinhos, passarinhos de bico grande, né? Passarinhos de bico grande, são típicos aqui do Brasil, né? Um passarinho tem um, um, um bicão, tem até gente que tem o nariz, assim, bem parecido, né? Com o bico desse passarinho. Aí, o que que acontece? Quando o, 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 o dragão, ele, ele percebeu que ia ter que sair de cena, ele falou, não, 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 agora não. Eles romperam o trato e o contrato. E aí, o que nós vimos lá no início de janeiro, foi toda uma armação, pra quê? Pra que o dragão, ele, fizesse ali, é, impusesse ali o seu exército, através de alguns decretos, porque aquilo era pra ser um caos total, era pra ser uma tribulação terrível, só que, o outro lado percebeu que a coisa ia pegar e colocou, né, já a galera, porque os, o, 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 o passarinho de bico grande, eles são bastante amigos dos, dos, dos urubus, sabe? E aí, já chamou os urubus, os urubus já começaram a agir e tal, e desmantelou aquilo que era pra ser um caos tremendo, e assim, é, o, 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 o dragão, ele ia, ele ia acabar conseguindo se, se perpetuar. Dali em diante, a confusão foi estabelecida, e o Espírito Santo falou pra mim, que, dali em diante, ninguém mais, nenhum dos exércitos, ninguém mais tá se entendendo, ninguém tá se entendendo. Então, é, conseguiram um fato, um feito, que era derrubar o gigante. Ou, acharam que tinham derrubado, mas não derrubaram. Porque o gigante tá mais de pé, tá mais firme e de pé do que eles imaginam. E isso começou a incomodar eles. E o Senhor tem me mostrado, amados, um espírito de confusão, de briga, de gente batendo na mesa, de gente ameaçando. E Deus continua dizendo pra mim, tem muita coisa que vai expurgar, como se fosse um, uma ferida aberta mesmo, e o pus vai enjorrar. Muitas pessoas vão, é, ficar de boca aberta com o que vão ver, e o que vão ouvir. né, então, é, estejam preparados, tá, tem muita coisa pra vir aí, eu acredito que essa semana, novamente, será uma semana de surpresas. O Senhor tem falado também ao meu coração, e eu quero deixar registrado aqui, infelizmente, amados, nós ainda teremos intempéries, né, nós teremos ainda problemas com chuvas, em várias regiões do Brasil, mas no norte e no nordeste, região da Amazônia, Pará, e no nordeste, ainda teremos problemas com águas do mar, também, tá, ainda teremos problemas com deslizamentos, e uma coisa que Deus mostrou, amados, algumas regiões do Brasil, a terra se abrindo, com profundas crateras, é assim que fala, né, cratera, 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 é, rachando, rachaduras, erosões, eu não sei, é, quando isso vai acontecer, e, né, mas o Senhor me mostrou, em várias regiões, a terra se abrindo, a terra se abrindo, e causando bastante prejuízo, tá, e o Senhor continua mandando alertar, a população, cuidado com água, cuidado também, com várias doenças transmitidas por insetos, e também, o Senhor me mostrou, um caso, assim, é, bem grande, de intoxicação, vinda pelo ar, vinda pelo ar, algum acidente, que vai liberar, gases tóxicos, na atmosfera, isso no Brasil, tá, isso no Brasil, e, provavelmente, pela visão que o Senhor me dá, na região, é, abaixo de São Paulo, então é sul do Brasil, né, sul do Brasil, tá, alguma coisa envolvendo, herbicidas, herbicidas, tá, e, vamos estar orando, vamos estar colocando diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, tá, amados, Deus está no controle, ele conhece todas as coisas, nada, vai ficar encoberto, nada, vai ficar encoberto, o Senhor, o Senhor também está tocando duas pessoas do atual governo, e eu vejo duas pessoas, um homem e uma mulher, que não se sustentarão no atual governo aí, tá, muito, muito rapidamente, essas pessoas vão ser desligadas desse governo, acredito que já, é, aí nos próximos dias, é a visão que o Senhor me deu, amém, Deus te abençoe, se puder, deixe o seu like, faça o seu comentário, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço para você se inscrever, e eu quero me comprometer em orar pela sua vida, pela sua família, todos os dias, amém, e se você puder, compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus, com certeza que muitas pessoas serão abençoadas, amém, fica com Deus, até mais.